Fala galera, conectado no nosso canal oficial do Hack'n Play, estou chegando com mais conteúdo dessa vez, recebendo aqui nos nossos estúdios uma convidada do Porto Digital, Marcela Valença. Seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui, ao nosso podcast e aí eu já vou apresentar um pouquinho da vivência do trabalho da Marcela para vocês. Olha só, ela é superintendente de inovação e formação do Porto Digital e também é responsável pelo projeto Embarque Digital e vai contar pra gente um pouquinho como é que está a experiência dela aqui no Hack'n Play 2022. Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Conta pra gente como é que estão esses dias aqui de imersão, de conteúdo e comunicação também no Hack'n Play 2022. Olá galera, assim, tem sido muito intenso, né? Estamos aqui no quarto dia uso de muita atividade, muita coisa boa acontecendo. atividade pra gente de todas as idades, de todos os guetos, de todos os cantos da cidade. Nós preparamos um festival com muito cuidado para que a gente conseguisse incluir principalmente as maiorias minorizadas, que a gente conseguisse chamar as pessoas da comunidade, que a gente conseguisse atrair os jovens. É um festival que ele tem um olhar diferenciado para o debate da negritude, o debate da mulher, o debate do gênero, o debate da inclusão social, a inclusão econômica e, sobretudo, a inclusão digital, que são os temas que a gente trabalha cotidianamente no Porto Digital. E aí, dentro dessa realidade, quais são os principais desafios, né? Que vocês experimentaram, que vocês sentiram nessa implantação, nessa realidade da temática tão ampla de inclusão do Porto Digital também do Hack'n Play esse ano? Qual o principal desafio para a população também se aproximar do Hack'n Play? O maior desafio é que a gente consiga, de fato, promover a inclusão, né? A gente tem feito aqui um conjunto de ações e projetos que eles acontecem ao longo do ano, né? E ao longo dos anos. Quando a gente chama a população negra, as mulheres, as pessoas minorizadas, né? A maioria minorizada, nós não estamos fazendo só, dizendo, ó, vem para o Hack'n Play que as portas estão abertas. Nós estamos fazendo projetos, nós estamos fazendo captação, organização dessa população desde o início do ano. Então, a gente tem projetos direcionados à população periférica, aos negros e pardos, às mulheres em tecnologia, sobretudo. Então, essas pessoas estão sendo ativadas ao longo do ano e a gente tem feito todo um trabalho para que o Hack'n Play seja a grande culminância dos projetos que a gente tem rodado no Porto Digital. É a cereja do bolo, como a gente comentava, né? É a cereja do bolo. Diante de toda a realidade, aqui é a junção, a explosão de todo o conteúdo. E aí, a gente conversou aqui também um pouquinho nos bastidores sobre a questão do embarque digital. Como é que está essa realidade, essa conexão desse projeto, desse programa aqui no Hack'n Play esse ano? Perfeito. Eu fico super feliz em estar falando do embarque digital e ver o embarque digital no Hack'n Play, né? O embarque digital é o programa do Porto Digital em parceria com a Prefeitura do Recife. Nós estamos formando dois mil jovens periféricos vindos de escola pública no ensino superior em tecnologia. Esses jovens, eles começam desde o primeiro período a ter contato com as empresas do Porto Digital para poder aprender na mão na massa, fazendo todo dia, como é que a gente trabalha com tecnologia. É a possibilidade de inclusão e a possibilidade verdadeira de mudança de vida, não só desses jovens, mas também da sua família, do seu entorno, da sua comunidade. Nós tivemos muito cuidado de preparar atividades do embarque digital aqui no Hack'n Play para que esses jovens que estão conosco possam vivenciar o Hack'n Play na sua plenitude, que eles possam participar das atividades culturais, que eles possam conhecer o que a gente está debatendo sobre ciência, sobre tecnologia, sobre educação, sobre cidades inteligentes, sobre economia criativa, enfim. E aí a gente, além da participação geral nas atividades, nós preparamos uma trilha específica do embarque digital que está acontecendo desde o primeiro dia e hoje também a gente tem continuidade. Eu vou dar uma palestra, inclusive, no período da tarde sobre isso. Os meninos e meninas estão participando ativamente. Eles estão fazendo e realizando as atividades. Eles apresentaram os trabalhos que eles desenvolvem aqui. Eles estão participando como mediadores de mesa, eles estão participando como oficineiros. Então, eles foram convidados para viver o Hack'n Play na sua plenitude. E a gente tem um orgulho muito grande de uma revelação que aconteceu em 2019, no nosso último festival, de Pedrinho, que é um menino que, numa palestra muito grande, onde estava Silvio Meira, Pierre Lucena, ele levantou a mão e fez assim, tá, vocês estão falando muito bonito sobre inclusão, ciência, tecnologia, mas o que vocês vão fazer para mim, que sou um menino negro de comunidade e que sou de escola pública? Qual o espaço que tem no Porto Digital para mim? Então, essa fala, ela se eternizou e ela foi muito provocativa. E aí, hoje, Pedrinho está aqui conosco no Hack'n Play 2022, participando do programa Embarque Digital, como um aluno exemplar do Embarque, e ele está super feliz, a gente conversou aqui, ele está participando de todas as atividades. Ele disse, eu estou virado, eu não estou conseguindo nem dormir. Eu quero conversar com o Pedrinho, quero conversar com o Pedrinho, trazer essa realidade para cá também, para o nosso conteúdo, para ele poder experimentar junto com a gente essa partilha, né, do que é a riqueza do Hack'n Play. É isso aí, vamos chamar Pedrinho, vamos chamar essa meninada, porque essa meninada da periferia, essa meninada que está fazendo o Embarque Digital, essa galera que é negro, pardo, as mulheres e as meninas, venham ocupar o Porto Digital, ocupem os lugares, deem conta das coisas, porque esse espaço tem que ser de vocês. Muito bacana. Então, a gente vai caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, mas te pedindo para convidar o pessoal a continuar não só consumindo conteúdo, mas se aproximando e conhecendo o Porto Digital, não só o Hack'n Play, que é muito importante também, mas aí continuar, de fato, se aproximando do Porto, dessa riqueza de conteúdo. O convite está feito, pessoal. Sigam o Porto Digital nas redes sociais, venham nos visitar aqui no Recife Antigo, batam na porta das empresas, chamem a gente, catuquem nas redes sociais e venham-se embora, que o Porto Digital é massa. É massa. Assim como também o Hack'n Play, que você que está aí, está convidado a continuar compartilhando e acompanhando o nosso conteúdo. Fica ligado, fica de olho, que daqui a pouco tem mais conteúdo direto do Hack'n Play 2022 para vocês. Tchau, tchau.